Só que existe uma coisa que, dentro de um remédio, que a maioria das pessoas não sabem, não leem, por isso que não sabem. Você lê bula? Olha a pergunta. Você lê bula de medicação? Se você lesse bula, você não tomaria remédio. Pois é. Você pega a bula do paracetamol, por exemplo, você não vai nunca mais tomar paracetamol. Pode falar o nome? Já falei. Pode. Você nunca mais vai tomar paracetamol. Pega os efeitos colaterais. Efeitos colaterais e efeitos adversos. Existe efeito esperado, e efeitos adversos e efeito colateral. Efeito esperado é aquele efeito que a medicação vai trazer para o seu organismo. Você é paracetamol, febre e dor. Certo? Efeito colateral. Problema no fígado. Problema no intestino. Rim. Rim. Olha aí. Porque você não lê bula. É que as pessoas, muitas vezes, elas pensam assim. Eu fiz um vídeo, há algum tempo atrás, falando sobre o paracetamol, e eu tive uma enxurrada de farmacêuticos comentando embaixo, dizendo que os estudos são seguros e tal. E assim, eu não contesto isso porque existe essa área que estuda realmente os efeitos colaterais e tal, e chega-se a uma dose segura. Só que a maior parte dos estudos, eles vão analisar a pessoa que está tomando uma dose e estando saudável. Exato. Então, imagina uma pessoa que está com uma estetose hepática, que está com uma cirrose ou algo nesse sentido. Você vai falar, mas o médico nunca vai passar um paracetamol para alguém que está com uma cirrose. Mas o cara compra na farmácia sozinho. Quem precisa de receita para comprar paracetamol? Aí você imagina. Ah, dose de até 750 miligramas. Mas imagina o cara que está tomando três dessa por dia durante, sei lá, meses. E a gente sabe hoje que uma das maiores causas por intoxicação, a gente tem duas causas de intoxicação que mais matam pessoas no mundo. A segunda causa de maior morte, causas de morte por intoxicação dentro das casas no mundo é por medicação. Tchau.